Boa noite, gente. O assunto hoje na internet é Moro e Bolsa de Valores, né? Então, com esse negócio agora de internet, de youtuber, tem muita gente te ensinando a investir na Bolsa de Valores, né? Muita gente vendendo ideias pra você pôr o seu dinheiro na Bolsa de Valores. Começa a investir com 200 reais, começa a investir com 100 reais, começa a investir com 1.000 reais. Todo mundo te ensinando isso. Mas a grande chave da Bolsa de Valores, a grande chave pra quem tá começando a investir na Bolsa de Valores, até agora ninguém te ensinou, entendeu? Tudo bem, você fica sabendo que investir no agronegócio hoje é um bom negócio. Claro que é, né? O agronegócio hoje no mundo, o Brasil é o primeiro, como o japonês diria, né? É Itiban, né? O agronegócio do Brasil hoje. Hoje, nós temos a melhor soja hoje, a mais produzida aí, né? E a China tá comprando tudo e ela precisa, ela vai ter que comprar tudo, porque ela não tem a sobrevivência dela. E sem dizer que ela ainda pega a soja que ela pega do Brasil, ela faz alguns produtos e vende pro Japão, né? Por exemplo, o Natô, o Missô, né? Então, ela precisa de muito soja, porque ela já não tem pra manter o povo dela. Então, o agronegócio na Bolsa é um bom negócio, né? Tem também ações da Vale, do Rio Doce, tem ações da Petrobras. A Petrobras, o negócio do petróleo agora vai ficar meio complicado, gente, tá? Meio assim. Mas o que eu quero te dizer é que o que ninguém te ensinou até agora, pra você que é pequeno investidor, o que ninguém te ensinou até agora, como você se resguardar na Bolsa, entendeu? Como você se proteger na Bolsa de Valores. É isso que você precisa saber. É isso que... Por quê? Porque eles, como eles querem te vender um produto, né? Eles querem te vender uma empresa, por exemplo, eles querem te vender a Vale, eles querem te vender alguma empresa de agronegócio pra você investir lá na Bolsa, eles não te ensinam, entendeu? O pulo do gato. E hoje eu vou te ensinar o pulo do gato. Como que você vai começar a investir na Bolsa de Valores, você que é pequeno, né? E não vai perder dinheiro. Não vai ficar que nem tá agora. Hoje a Nath tá apavorada, filho. Ela tá... Entende? Parece que ela vai morrer, né? E ela, na verdade, ela usa o pulo do gato. Eu acho que assim, que ela deu uma extrapoladinha e pôs muito dinheiro. E tá com medo de perder, né? Mas assim, eu vou te ensinar, você que é pequeno, não tô querendo ensinar pra gente grande, não. Esse pulo do gato de hoje, você vai fazer o seguinte. O que você vai fazer? Se você tem 10 mil reais pra investir, invista 5 na Bolsa de Valores e 5 em dólares. Se você tem 20 mil reais pra investir, investe 10 mil na Bolsa, 10 mil em dólares. Sempre que você investir uma quantia na Bolsa, você investe a mesma quantia em dólar. Por quê? Sempre que a Bolsa cai, o dólar sobe. Sempre que a Bolsa sobe, o dólar cai. Então, se você perde num canto, você ganha no outro. Em outras palavras, você não perde. Entendeu? Aí, ó. Ficou minha dica. Espero que ajude vocês. Beleza? Então, Bolsa de Valores de Dólar. Não põe tudo na Bolsa e nem põe tudo em dólar. Agora, sempre que a Bolsa cair, o dólar vai subir. Sempre que a Bolsa subir, o dólar vai dar uma caidinha. Então, e você vai negociando essas duas coisas e ganhando dinheiro com isso. Hoje, eu vou pegar. Obrigado.